Hoje a noite aqui na selva, quem dorme é olê Não tô te ouvindo, me acompanhe E ela foi pra favela, louca e doida meu bom Passou de shortinho curto fumando no bom Tá podendo escolher qual que vai dar atenção Falo pra nós que tá solteiro e quer ir pro mega Falo pra nós que tá solteiro e quer ir pro mega Falo pra nós que tá solteiro e quer ir pro mega E aí DJ DK Beats, próxima instação cachorro, sucesso E ela foi pra favela, louca e doida meu bom Passou de shortinho curto fumando no bom Tá podendo escolher qual que vai dar atenção Falo pra nós que tá solteiro e quer ir pro mega Solta a batida Falo de momento, vou te dizer o quanto tá pesado Tu quebrou a balança, aí não tem jeito E aí DJ DK Beats, próxima instação cachorro, sucesso